Música Sejam muito bem-vindos a mais um TV Pet Show, um programa feito especialmente para você que assim como nós, ama os animais. E olha, se eu fosse você não saia daí porque as matérias de hoje estão incríveis. Dá só uma olhadinha no que a gente preparou. Temos uma entrevista com o doutor Alisson Rodrigues, diretor do Hospital Veterinário da Uninta de Sobral. E a doutora Malena Albuquerque nos explica tudo sobre coelhos. Tem o repórter Fuinha e tem também Meu Pet é Lindo. Não sai daí, daqui a pouquinho. Música Eu estou aqui com o doutor Alisson Rodrigues, médico veterinário, diretor do Hospital do Uninta de Sobral, Hospital Rovete. Tudo bem, doutor? Tudo bem, graças a Deus. Prazer estar aqui conversando com vocês. Para mim é uma enorme satisfação estar aqui falando sobre o trabalho que a gente desenvolve lá em Sobral. A gente já está no mercado há 14 anos, desde 2007, quando houve a primeira demanda devido à turma, a primeira turma de medicina veterinária do Uninta, né? Mas logo em 2011 a gente já abriu o Hospital de Grandes Animais. Na época era só para pequenos animais. E em 2016 houve a unificação, que foi quando o Hospital Veterinário passou a ser 24 horas. De lá pra cá a gente é só Hospital Veterinário Uninta. A gente, digamos, abriu o Hospital para que absorvesse aquela demanda básica, para que desenvolvesse o trabalho dos professores junto aos alunos do curso de Medicina Veterinária. E a população foi tendo uma demanda cada vez mais crescente. A gente foi desenvolvendo o trabalho, as pessoas foram aceitando. E a própria instituição abraçou a causa e foi cada vez dando mais apoio para que a gente crescesse cada vez mais. Sobral é o nosso maior público, mas a gente tem um público bem expandido na nossa região. A gente tem a sorte de estar em uma cidade que por si só é referência. E devido a isso, toda a região norte acaba indo lá para o Hospital Veterinário. A gente tem cliente de Forquilha, Massapê, Jericoacoara, Camossim, de várias cidades da região. A gente atende cães, gatos, ruminantes, equinos. A gente atende animais silvestres, inclusive devido a algumas parcerias que a gente tem, como por exemplo com a Polícia Ambiental, que é a Polícia Militar do Estado. A Polícia Ambiental da nossa cidade age na região inteira. Cada animal que sofre de alguma mazela ou que é recuperado de algum cativeiro, seja ele trazido de algum resgate ou porque foi atropelado, algo do tipo, ele é levado primeiramente ao hospital, onde ele passa por consulta, exames. Se preciso for, é realizado cirurgia, são realizados internamentos. E aí no momento que ele está apto a realmente ser reintroduzido dentro do habitat natural dele, aí a gente chama novamente a Polícia Ambiental, que vai até lá, conversa com os nossos veterinários, recebe a alta e colocam esses animais novamente para ter uma oportunidade de viver onde eles devem viver. No mais, todos os atendimentos são particulares? São. Os atendimentos são particulares. A gente, devido a ser um hospital universitário, a gente entende que a gente tem algumas missões. Sejam elas dos três pilares universitários, do ensino, da pesquisa e da extensão, como do auxílio à comunidade. Então, a gente, para ajudar a população, a comunidade, os protetores de animais a terem um serviço de maior qualidade, a gente acaba disponibilizando alguns projetos de extensão que minimizam substancialmente qualquer custo que seja relacionado a esses casos. população com comprovação de baixa renda, protetores conveniados, grupos de proteção com trabalho reconhecido, todos eles têm alguma benéfica dentro do hospital, seja para resgate, seja para o trabalho que eles fazem dentro da casa de pessoas que eles conhecem, que são conhecidos como acolhedores, como também castrações, inclusive de animais de rua. Era isso que eu já ia perguntar. Quando a gente fala em hospital, acho que uma das primeiras perguntas são as castrações. Existe algum programa, algum projeto de castração? Existe demais. A gente faz um trabalho muito bacana, tanto dentro da cidade quanto na nossa região. Como eu já disse, acaba que a gente se tornou uma referência e esse é um dos pontos onde a gente mais é referência para a nossa região. A gente tem um trabalho em Jericoacoara, onde a gente tem como meta castrar até 800 animais e isso é muito bacana, porque a gente está dentro de uma cidade que ela é referência para o país inteiro, aliás, de uma vila que ela é referência para o país inteiro. Além de lá, a gente também trabalha em Forquilha e temos outras cidades, o Mirim, em outras cidades da nossa região que estão sendo agraciadas com esses trabalhos, com essas castrações. Doutor, o papo está muito bom. A gente continua, vamos pedir um intervalo e a gente já volta. Estamos de volta com o doutor Alisson Rodrigues. Nós estendemos um pouco a matéria para aproveitar a presença do doutor aqui em Fortaleza. Não é, doutor? Vamos continuar. Vamos aproveitar. Doutor, ainda sobre as castrações, que é algo que as pessoas querem muito saber. Quem não tem condições, o que deve fazer? Qual é o procedimento de documentação para comprovar que não tem condições de fazer a castração gratuita? Boa. A gente aproveita o gancho para realmente expor essa informação que é muito importante. Nós temos parcerias diretamente com grupos de proteção animal, com indivíduos que têm um trabalho reconhecido, que são protetores, e para a população que tem comprovação de baixa renda. Então, esse grupo de pessoas deve entrar em contato através do WhatsApp do Hospital Veterinário ou das redes sociais do Hospital Veterinário, seja do Instagram ou do Facebook, e buscar fazer o cadastro. Basta falar o que quer fazer o cadastro para as castrações que a nossa recepção vai saber explicar bem direitinho como é que funciona. Bem simples. Entendi. Doutor, o senhor me falou também que vocês são referência em ortopedia, né? Exatamente. A gente tem lá profissionais que são referências na ortopedia, com residências, mestrados. E a gente também acabou de preparar dois grandes centros cirúrgicos totalmente equipados para isso, para poder favorecer as cirurgias ortopédicas. Porque há muito atropelamento, há muito acidente, e a gente viu que a ortopedia era um tipo de serviço buscado por tutores, principalmente de baixa renda, e que era um serviço caríssimo. Como a gente entende a nossa função diante da comunidade, a gente acabou percebendo que essa era mais uma forma de a gente ajudar a comunidade como a universidade. Então, a gente acabou favorecendo bastante esse ponto para que ali a gente conseguisse dar mais uma condição daquele tutor, daquele protetor, conseguir fazer aquela cirurgia. Doutor, agora uma curiosidade. Como vocês têm essa parceria com a polícia ambiental, tem atendimento silvestre, quais são os animais mais inusitados que vocês tiveram que atender? Ah, já apareceu de tudo. Semana passada apareceu uma cobra de dois metros e meio, já apareceu tamanduá, já apareceu jaguatirica, já apareceu de tudo um pouco. Coruja tem sempre, águia tem sempre, macaco, por incrível que pareça, tem sempre. Inclusive, a gente foi chamado uma vez para fazer resgate pela polícia ambiental de um macaco que estava em cima de uma casa quebrando tudo em Sobral. Passando nos blogs, no jornal. E aí, eles não sabiam como capturar aquele animal. Então, a gente foi até lá, fizemos a anestesia desse animal de forma segura, levamos ele até o hospital, passou por exames, ficou uns dias com a gente, depois voltou para o habitat natural dele. E o senhor, ou é você, já foi aluno e hoje é diretor do hospital. Fala um pouco dessa relação dos alunos, como é que funciona. Em Sobral, nós somos o único curso de medicina veterinária, né? E eu sou realmente da segunda turma. Me formei no final de 2012, já no ano de 2013 comecei a trabalhar. Inclusive, o hospital veterinário tem esse lado muito positivo. Lá, a gente tem o hábito de contratar os nossos ex-alunos. A gente confia no aluno que a gente forma. Então, nós fazemos isso, inclusive, para dar exemplo. A maioria dos profissionais que hoje estão dentro do hospital veterinário, eles também se formaram lá no curso de medicina veterinária do INTA. E além dos alunos de lá, é aceito também a residência de alunos de outras faculdades? Podem entrar lá também? Então, a gente tem... É uma referência, né? É um hospital muito... Dentro das nossas pós-graduações, a gente tem dois tipos. O mestrado, que inclusive tem uma parceria com a UES aqui de Fortaleza. E temos também residência em clínica e cirurgia. São duas formas que você tem de, após formado, continuar lá com a gente. E aí, vem gente de todo canto. Do Piauí, da Universidade de Londrina, por exemplo. O próprio mestrado da UES é outro atrativo, né? As pessoas gostam desse vínculo entre a universidade pública e a privada. Muito bacana. Muito bom. Doutor, antes de encerrar, a gente vai pedir para que o senhor divulgue suas redes sociais e para quem quiser acompanhar o trabalho. Mas para quem... Eu acho importante falar, quando a gente tem um diretor de um hospital veterinário, para quem tem ainda um sonho ou está indeciso em fazer medicina veterinária, qual é o seu recado? Ah, se você tem esse sonho, primeiro passo, não desista. Segundo, vocês não vão se arrepender de cursar medicina veterinária. É um curso maravilhoso, literalmente apaixonante. E, óbvio, quando a gente pensa em um curso, a gente também pensa em uma forma de ser bem remunerado por aquele ofício que a gente vai desenvolver como profissional. E é um curso que ele consegue dar esse retorno para a gente. Então, fica aí o gancho. Eu acredito que quem tem esse sonho, por favor, não desista. Doutor, mais uma vez, muito obrigada. Agora sim, antes de encerrar, fala as redes sociais para quem quiser acompanhar o trabalho. Queria primeiro agradecer a você, Catuxa Ueli, que também fez o convite para a gente. Como eu disse, uma satisfação enorme estar podendo falar sobre o trabalho que a gente desenvolve no interior do Ceará e a gente está chegando aqui em Fortaleza. O que a gente faz chegou aos ouvidos do fortalezense. Então, nossas redes sociais, Hospital Veterinário Uninta, tanto no Facebook quanto no Instagram, WhatsApp, tem o link na bio. Então, encontrem a gente lá, estamos à disposição. Mais uma vez, doutor, muitíssimo obrigada. Seguimos à disposição. Eu estou aqui com a doutora Malena Albuquerque, médica veterinária, bióloga e especializada em animais silvestres e exóticos. Tudo bem, doutora? Tudo bom. Olha, primeiramente, queria agradecer por aceitar o nosso convite. E aceitar falar de um assunto que nós nunca falamos antes, que eu acho que muita gente não sabe o que precisa ser feito para ter um coelho em casa, né, doutora? Todo mundo pensa que é muito fácil, mas explica para a gente. O que é que eu tenho que fazer primeiro, doutora? Pronto. O coelho é um animal tranquilo, dócil, né? Mas, assim, o ambiente tem que ser preparado para ele, porque ele tem características que necessitam de algum cuidado. A principal característica que a gente tem que entender é que ele tem, por tendência e por necessidade, que roer. Ele não é o roedor, o lago amorco, mas ele tem necessidade de roer, porque ele tem um crescimento dentário contínuo. Isso é importante, a gente tem que guardar essa informação. Isso significa que ele vai roer o dia todo. Ele precisa desgastar um pouco o dente, né, doutora? Exatamente. Ele precisa ter um desgaste dentário contínuo. Por quê? Porque ele tem um crescimento dentário contínuo. Então, isso significa que ele vai ter a tendência de roer qualquer coisa. Então, eu sempre recomendo o quê? Você crie um ambiente para ele ficar quando você não estiver supervisionando ele. Então, você vai criar um ambiente onde você vai ter água, a água limpa, o ambiente para ele fazer as necessidades fisiológicas e um local onde ele possa desgastar esses dentes. Eu sempre recomendo o desgaste sendo feito com o feno. O feno é uma matéria fibrosa que é encontrada facilmente, tanto em pet shop, em quantidade, que tem que ser deixado à vontade para ele ter esse desgaste. Então, ele está sempre roendo. A gente cria esse ambiente por quê? É um animal que ele vai ter tendência a roer. Então, se você deixar ele solto pela casa, ele vai roer tudo. Fios, móveis, algum produto químico, alguma coisa que possa formar um corpo estranho nele. Isso a gente faz para preservar o animal, para preservar a própria segurança dele no ambiente. Então, mas eu fico com o meu coelho, eu olho ele, presto atenção onde ele está, eu fico sempre perto do próximo dele? Ótimo, então você está super visionando. Não, mas eu saio de casa. Ah, você saiu de casa? Coloca ele naquele ambiente controlado, onde você vai ter uma segurança dele. Importante isso. Doutora, e a questão da alimentação, o que é que eu tenho que dar? É alimentação específica para coelho, não é isso? Específica para coelho. O coelho, ele é um animal que ele é herbívoro, então ele necessita de algumas, tem algumas necessidades. O feno, né, que é o desgaste dentário, o feno vai ter duas funções aqui. Ele vai servir para a formação, para o desgaste dentário contínuo, porque o dente está sempre descendo, e para a formação das fezes, do bolo fecal. Por quê? Porque quanto mais fibra, mais aquelas bolinhas vão saindo redondinhas, soltas, individuais. Então, a fezes de coelho boa é aquelas fezes, aquelas bolinhas todas soltinhas, todas individuais. A gente hoje tem a ração, que não pode ser a base alimentar somente, mas a gente pode acrescentar o feno, a ração, e a gente pode acrescentar algumas folhas mais verdes. Lembrar que, importante, nunca dar alface para coelho. Por quê, doutor? Na diarreia. Ah, não sabia. Qualquer animal. Coelho, porquinho, chila, hamster, papagaio. Eu estou tentando lembrar se eu já fiz isso. Qual? A alface, mesmo sendo uma folha, ela dá uma certa nível de diarreia. Então, eu sempre acometo. Nunca fornecer alface para os animais. Mas, assim, folhas verdes. Eu sempre peço para não dar frutas em excesso. Frutas, ah, eu posso dar uma fruta uma vez ou outra? Pode, um pedaço ou outro. Por quê? A fruta, ela tem uma digestão um pouco mais demorada. Então, assim, o estímulo digestivo dele pode acabar formando gás. Mas, assim, não é tão legal. Então, usa mais folhas verdes escuras. Usa mais tubérculos. E a ração e o feno. Então, assim, é bem fechado. É bem simples. Não tem muito do que a gente tentar incrementar. É, é uma coisa simples. Feno à vontade. Uma porção de ração. Aqui, não sempre disponível, mas duas, três vezes ao dia. Você coloca pequenas porções para ser a base. Para ele não querer só comer aquilo, né? Só comer aquela ração. E folhas verdes escuras. Menos alface. Aí você pode complementar. Uma batata doce. Pequenas porções. Uma cenoura. Sempre variedade. E pequenas quantidades para ele ter várias opções. E se eu tiver gato ou cachorro em casa? Tem problema conviver ou tenho que manter sempre separado, afastado? Eu sempre gosto de separar. Assim, separar no sentido de que as fezes deles, o cachorro tem tendência a comer, então pode causar alguma diarreia. A brincadeira de um cachorro pode machucar um coelho. Um gato. Então, assim, eu sempre peço para uma separação segura. Claro que você... Ah, eu estou vivendo assim. O gato que fica mais nos móveis de cima, porque o gato tem tendência a ficar mais em cima, né? Na casa. O coelho fica embaixo. Eles não se veem tanto. Então, supervisionado tem aquela possibilidade. Mas sempre supervisionado. Eu não gosto de deixar eles soltos, assim, sem ter um hábito disso. Porque um acidente para ocorrer é uma brincadeira, né? Convivência com criança, doutora. Tem problema? Tem que ser supervisionado também? O máximo que pode acontecer é a criança machucar o coelho, que é uma coisa um pouco mais complicada. Então, a supervisão é não deixar a criança apertar muito o coelho. O coelho tem um tórax um pouco menor do que nós. A gente tem um abdômen maior, porque a cada estima digestiva. Então, a criança aperta demais. Mas para a criança não machucar. Porque ele em si, ele no máximo vai fazer o quê? Arranhar, querendo escapar, porque ele vai mexer mais a patinha. Então, é mais para a criança não machucar. Mas se a criança tiver uma supervisão, um adulto... Porque é importante. É importantíssimo ter um animal de estimação. Eu já ia... Eu lhe cortei, doutora? Castração. Castração é aquela coisa. Você tem um casal de coelhos, você vai ter coelhos. Sempre. Eles têm uma... Aquela piada, né? Tem filho igual o coelho? Hum. É real. Então, vão se reproduzir demais. Demais. Todo. Demais. Quase... É quase imenso. O macho ou a fêmea de preferência? Eu sempre prefiro fazer a castração do macho. Por quê? Não que o macho seja mais... Porque ele seja mais fácil, mais difícil. Não, é porque é uma cirurgia um pouco menos invasiva do que seria para a fêmea, tá? E a recuperação é mais rápida, porque você vai fazer a castração nos próprios testículos individualizando. Então, é um pouco mais rápida a cicatrização e a recuperação do paciente. Claro que se você... Ah, não, doutora. Eu quero castrar as minhas fêmeas. Também a gente faz a castração das fêmeas. Só que é uma cirurgia um pouco mais invasiva, porque você tem a vitória da abdominal e tal, mas eu recomendo sempre isso. E mesmo que você queira sempre coelhos, lembre-se que cada gestação pode vir de dois a oito. Ou mais, então assim... Então, é melhor castrar. E é quase mensal. Ah, Maria. Doutora, olha, o nosso papo está muito bom e já acabou. Acho que eu tenho mais dúvidas e vão surgir mais dúvidas do nosso telespectador do Brincado. Mas aí eu vou pedir para você deixar as suas redes sociais para quem quiser acompanhar. E se surgirem dúvidas, você já se compromete a voltar aqui. Já estou deixando aqui gravar. Com certeza. Agradeço pelo convite. Nós que agradecemos. Se precisar de ajuda, alguma outra informação, pode se perguntar. Redes sociais? Malena Albuquerque. Ótimo. Todos. O bom de ter nome estranho é esse. Malena Albuquerque, vocês me acham. Então somos o mesmo time, Malena e Catuxa. Obrigada, doutora. E agora é a vez do repórter mais amado do Brasil. É com você, Fuinha. Olá, pessoal. Repórter Fuinha informa. Fucei. Fucei. E aprendi sobre a raça canina Toberman. De origem alemã. É um cão de guarda muito inteligente e capaz. Um companheiro leal e aventureiro. Mas desconfiado com estranhos. Presta atenção. Presta atenção. Necessita de exercícios diários. Pode chegar a 80 centímetros de altura. Seu peso varia de 25 a 40 quilos, vivendo entre 10 a 14 anos. Nham-nham. Amigável e pacífico, o Toberman possui corpo compacto, musculoso e poderoso. Que permite grande habilidade ao realizar movimentos rápidos, em pouco espaço. Repórter Fuinha se informou. Consulte sempre o veterinário. E lembre, animais pintam o mundo melhor. Fui. E aí, gostaram do programa? Eu avisei, não foi? O programa estava incrível. E como de costume, antes de terminar, eu quero deixar aquele recadinho básico. Você quer rever uma matéria ou tem uma sugestão? É só entrar em contato com a gente através das nossas redes sociais. Tem um animalzinho em casa lindo e quer aparecer aqui no meu Pet é Lindo? É só fazer uma foto ou vídeo e enviar aqui, ó, pro nosso WhatsApp. Perdeu TV Pet Show aqui na TV? Corre lá no nosso canal no YouTube, arroba TV Pet Show. Tem tudo lá pra você. Aproveita e nos apoia se inscrevendo no canal. Ou então você pode posicionar a sua câmera aqui no nosso QR Code e vai direto pra lá. E eu vou ficando por aqui. Um beijo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho